Enfim, nesta manhã, eu não iria falar, mas a gente chega aqui nesta casa, não tem como não falar. E eu quero dizer a toda a população que se manifestaram contra mim, dizer um muito obrigado. Eu sei que essas pessoas estão nos assistindo, que Deus abençoe todos que me mandaram mensagem, foi muita gente. Muito obrigada, gente, de coração. Muitas mensagens, visitas aos vereadores, teve vereador que foi na minha casa. Então, eu estou muito grata a todos vocês. Que Jesus abençoe cada um. Nesta manhã também, eu vou falar sobre, já foi dito aqui, mas eu fui cobrada sobre a água desse novo asfalto que está fazendo aqui na cidade que parou. E eu também fui cobrada, mas ontem, quero dizer ao vereador Rafael, ele citou isso aqui, já foi consertado o problema da senhora, viu, vereador Rafael? Já recebi a mensagem que me pediram também para eu tomar uma medida, procurar o Arlen, já foi resolvido o problema da casa da senhora. Quero falar também que eu recebi uma queixa que o hospital não tinha médico, só tinha um médico e que tem um número de gente muito grande a ser atendido. Mas eu já procurei a verificada da Secretaria de Saúde e disse que lá tem três médicos, que não é um só, mas eu recebi a queixa também, mas tem três médicos lá atendendo. Não é um médico só que está. E falar também que a semana passada eu falei dos pais autistas que têm seus filhos, que eles são sofredores, que eles lutam para ter esses meninos para cuidar, que não é fácil. Mas eu procurei também, ia trazer hoje uma indicação nesta casa, mas tem psicólogos aí à disposição. Se algum pai de alguma criança quiser fazer o tratamento e ter esse atendimento, já tem psicólogos aqui na cidade para atender esses pais, que é muito doloroso a lida de um pai que tem crianças autistas. Hoje, nesta manhã, eu vou acrescentar a fala do vereador Didinho. E, às vezes, quando a gente chega aqui nesta casa para falar alguma coisa que é real, dizem que a gente está errado, está em cima do muro, mas não é. Eu sou uma vereadora que eu tenho compromisso com o povo, porque eu bati na porta do povo para pedir o voto e eu tenho de chegar aqui e falar a verdade. O vereador falou da Rua da Lama. Vereador, eu entro em todos os grupos aqui, eu entro, mas eu não falo nada em nenhum grupo. Porque, às vezes, a gente começa a falar e passariam que pula demais, às vezes, não gosto de falar em grupo, mas eu vejo. E tem pessoas ali naquela rua que criticam o vereador, mas nós não temos culpa, nós cobramos. Tem vereador que cobra. E aquela situação é difícil. Aquele problema ali já era para ser resolvido, porque a gente sabe que é uma casa cheia de água, a pessoa dentro de uma água, levanta de manhã, chega aquela chuva, a pessoa está passando aquele sofrimento. Foi feito muitas obras, foi. Aquela rua ali, professora Maria Nogueira de Pio, ninguém consertava, era um sofrimento. Hoje, a rua está um tapete. Por que não olhar aquela obra ali? Eu quero dizer à população que eu não sou contra a obra. As obras são para beneficiar o desenvolvimento da cidade. Agora, eu vejo aquela praça ali, uma praça agora desnecessária, recuperar aquela praça. Eu aqui. Respeito a opinião de cada um. Mas, se fosse eu já naquele lugar, já faria a Rua da Lama. Obrigado, vereadora Flávia. Quando a Vossa Excelência falou da praça, eu estive visitando o comércio essa semana e há uma queixa ali das pessoas que têm comércio na praça, Benjamin Costa, e eu acho que foi uma falta de planejamento, de pensamento com relação ao fechamento do estacionamento ali ao redor da praça. Dava para ter mantido a reforma da praça. Eu também penso exatamente como Vossa Excelência. Temos condição hoje de se fazer reparos nos equipamentos públicos, mas o formato de gestão das gestoras da atual, da que passou, é abandonar equipamentos públicos. A gente pode fazer o equipamento, seguir um projeto corrente de manutenção e impedir que eles depreciem tanto para precisar passar por novas obras. Mas o fechamento do estacionamento da praça causou um dano muito grande ao comércio do lugar, porque as pessoas não têm como estacionar ali e têm preferido comprar as suas coisas em outros lugares. Eu acho que a Prefeitura, a Secretaria de Obras, deveria rever aquela condição ali e pegar todas aquelas partes de estacionamento, fazer um recuo para que as pessoas continuem estacionando seus carros ali e depois eles intercalem um cronograma para fazer aquela intervenção naquela área. Mas hoje, o estacionamento na praça hoje é algo que é fundamental e hoje, na condição que está, inviabiliza o comércio. Então, obrigado à senhora por essa parte e eu espero que haja uma compreensão. Eu fiz um ofício para a Secretaria de Obras e que haja uma compreensão a respeito disso aí. Muito obrigado, vereadora. Então, gente, a minha visão, eu posso até estar errada, mas eu penso dessa maneira. Aquela rua ali é um sofrimento e as pessoas, quando falam, ofendem o vereador. Mas nós não temos o poder de fazer nada. Então, gente, já fez muitas obras, já tem muitos acalçamentos, tudo bem. Mas ali é prioridade. Vamos ser honestos conosco mesmo, falar a verdade, porque a verdade tem que ser dita. Aquele pessoal tem sofrido, não é fácil. Eu estava assistindo um repórter no final de semana em Salvador, de ontem para hoje, esses três dias. É muita tristeza, as pessoas dentro da água, sem saber, pedindo socorro. Imaginem uma situação dessa. Então, está aí o meu apelo. Eu não sei que esse novo mandato, quem venha ganhar a gestão do município, olhe a rua da lama ali, faça aquele trabalho, porque os moradores merecem. É digno daquele local ser consertado e aquele povo sair da lama. Por hoje é só. Muito obrigada e Deus abençoe a todos.